Item 41, processo 48.528.53, 2002-71, alteração da norma organizacional nº 11, que trata dos procedimentos gerais referentes à gestão de processos e correspondências a serem observados no âmbito da ANEL. Diretor Lato, doutor Edvaldo Santana. Em 31 de 10 de 2007, foi emitido portaria 779, que aprovou a revisão da norma da organização 11, desde então vigente. Portaria 1.232, 2009, aprovou a unificação do protocolo geral da ANEL, de forma consolidada em um único local, as etapas de recebimento, triagem, abertura, cadastramento, digitalização e distribuição de todos os documentos recebidos, além da transferência das atividades para a SGE. Em decorrência da unificação do protocolo e com o objetivo de compatibilizar a norma 11 com a rotina do setor, a SGE iniciou o processo de atualização da referida norma, proposta pela ONU Técnica 52-2010. Atos contínuos, os atos foram remitidos à SGE para opinar sobre a sugestão de alteração da norma. A partir desse momento, seguiram várias contribuições, tanto da SGE quanto da SGE, bem como da assessoria do diretor relator, para atualizar a referida norma. E, por fim, a SGE apresentou a sugestão de nota técnica de 7 de 3 de 2012. Em 20 de 12, o processo tramitou de volta para a assessoria desse relator. Em 20 de 1 de 2013, o processo foi incluído na pauta e, posteriormente, retirado para melhor instrução. Em 31 de 5, a SGE emitiu nota técnica 22, que incorpora também as sugestões da SGE, SADC, SRG, AI, SGH, para alteração da norma. Aqui, a retirada do processo foi porque, na nossa discussão interna, se entendeu que era importante ouvir outras áreas, como, por exemplo, a SGH, que tinha aqueles casos lá de alguns processos que tramitavam de maneira sigilosa. Mas o mais importante foi a incorporação da Lei de Acesso à Informação. É o relatório. Procuradoria. Aqui tem alguma série de alterações importantes, já adaptada à Lei de Acesso à Informação. Só acho que, pelo menos na minha opinião, não vejo que a audiência pública seja indispensável. É porque é uma norma de organização, por uma portaria, que é um ato interno. Claro que é um ato interno que, por outro lado, é afeta e é utilizado pelos agentes. Então, é importante que eles tenham conhecimento de que essas alterações estão sendo feitas. E a audiência pública, nesse ponto, embora, entenda, não seja obrigatória, ela pode ser até recomendável, porque essas alterações, de alguma maneira, afetam o dia a dia dos agentes e a sua relação com a ANEL. Ok. Talvez o título lá da chamada não esteja bom, mas aqui, na realidade, é a abertura de uma audiência pública. Então, eu acho que... A norma... Aliás, a gente, no início, também achou... Abre ou não abre? Em uma reunião administrativa, a gente decidiu que era melhor abrir. A norma guarda nacional 11 trata dos procedimentos gerais aplicados para a sugestão de processos correspondentes. Portanto, vai desde a abertura ou não de cartas particulares enviadas a servidores, até a abertura de processos administrativos com recurso contra a ato da ANEL. Desde 2010, a SGE identificou a necessidade de atualização da referida norma, mas recentemente outras mudanças foram necessárias, como, por exemplo, em virtude da edição da Lei de Acesso e Informações. As alterações que estão sendo submetidas à AP contemplam todas as adaptações até agora percebidas para a inclusão da norma, conforme detalhado na nota técnica 80 da SGE, na 22 de 2013 da SGE. Dentro do exposto, que é conta do processo registrado, voto pela instalação da aliança pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 26 a 22 de sete, visando que hoje a subsídio informações para o aperfeiçoamento da norma guarda nacional 11, que trata dos procedimentos gerais de gestão de processos e correspondência a ser observado no âmbito da ANEL. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 20 de 6 a 22 de sete de 2013, visando o coletivo de subsídio e informações para o aperfeiçoamento da norma organizacional nº 11, que trata dos procedimentos gerais de gestão de processos e correspondências a serem observados no âmbito da ANEL. Próximo item. Próximo item.